Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, eu sou o Júnior e hoje vamos para uma experiência nova com a Fórmula 1 É, vamos assistir lá a Fórmula 1 na Enseada de Botafogo, vambora? Partiu Fórmula 1? Chegando aqui agora, vou mostrar um pouco para vocês, está cheio Isso aí, vamos ver se carro de Fórmula 1 anda muito ou não Fórmula 1 Se preparando para nada a ficha, sabe? Valendo, massa! Aquecendo o pneu Aquecendo o pneu Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.